Quando parecia Você resiste, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai crescer Você resiste, eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que não sei o que é amar Minha linda bela Já faz muito tempo que não sei o que é amar Minha linda cinterela Já faz muito tempo que não sei o que é amar Minha linda bela Já faz muito tempo que não sei o que é amar Minha linda cinterela Tudo parecia, mas não era um sonho O lugar é real Quando tá com os teus lados giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você resiste, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai crescer Você resiste, eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que não sei o que é amar Minha linda cinterela Já faz muito tempo que não sei o que é amar Minha linda bela Já faz muito tempo que não sei o que é amar Minha linda cinterela Minha linda bela 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 Obrigado.